E ae pessoal do Youtube, com a JTurbo, traz mais um vídeo para vocês No vídeo de hoje eu trago mais uma miniatura aqui bem legal da minha coleção Dessa vez uma miniatura de Yu-Gi-Oh! Que é nada mais nada menos do que o Guardião Celta Uma miniatura muito legal aqui Essa daqui é uma miniatura que eu peguei na época que o anime fazia sucesso né Na TV Globinho E eu tive sorte também de poder pegar um pouco desse anime aqui de sábado na Nickload Esse daqui não é uma versão oficial Na verdade eu nunca vi uma versão oficial do Guardião Celta Para vender em lugar nenhum Esse daqui eu peguei na feirinha Lá na época de 2003, 2004 Que era uma coisa bem legal nas feirinhas né Na feirinha, em qualquer feirinha, em qualquer centro comercial Você encontrava jogos de Playstation 2 Ou você encontrava as miniaturas que faziam sucesso né Os desenhos que faziam sucesso na TV Globinho Então eu vou mostrar para vocês um pouco dele em detalhes Ele não tem muita articulação, na verdade só tem articulação aqui nos braços E aqui na cintura Mostrando que ele é uma figura alternativa É o famoso luzinha que tem aqui né No peito Que tem aqui um botão Não funciona mais Tá bem Miniatura de 2003, 2004 né Mas ao contrário das miniaturas alternativas de hoje em dia Ele é muito bem feita né Vocês podem ver os detalhes do rosto Os detalhes da roupa Né Uma miniatura muito bem feita Ele solta aqui a espada Deixa eu ver o que eu solto aqui para vocês Aqui a espada Vocês podem ver até a espada é bem feita A espada é de borracha Né E como podem ver ó Ela é uma borracha de bom Boa qualidade Porque normalmente os itens hoje de borracha empenam né Isso daqui como vocês podem ver está bem retinho ó Um item muito legal da minha coleção Aqui Ele vem com essa capa aqui que você pode destacar Consegue ver a parte de trás aqui Aqui a parte de trás da capa Pode ficar ou Esse aqui era um dos defeitos que ele tinha Porque essas versões alternativas Eu já vi várias sem a capa Mas nunca vi a versão oficial Nunca vi mesmo Mostra mais um pouco aqui os detalhes ó Da pintura Um item muito bem detalhado O rosto dele Me chama muito a atenção O detalhamento Principalmente aqui na parte dos olhos né Que as figuras de hoje em dia Costumam Pecar né Na pintura dos olhos Né Ou pintam de qualquer jeito Ou fica O fundo branco Não pinta os olhos né Mais um item muito legal Da minha coleção Mais uma miniatura aqui De Yu-Gi-Oh O Guardião Celta E é uma figura que fica de pé sozinha ainda Né Que hoje em dia também É bem difícil se encontrar A maioria das miniaturas precisam ter um apoio Né Uma base Esse aqui não Esse aqui ele fica Certinho de pé Articulação aqui bem rígida Então você pode Pelo menos a parte da mão né Pode mexer Cintura como eu falei É bem mínima Por causa da capa né Por causa da capa né Por causa da capa Você tira a capa Você consegue fazer o 360 E é uma miniatura Mais uma vez que eu tô falando Muito especial pra minha coleção Né Que hoje em dia mesmo É muito difícil se encontrar miniaturas de Yu-Gi-Oh E o Guardião Celta Também É uma das cartas do Yu-Gi-Oh Que eu mais gosto né Muito legal Muito legal Mesmo Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo aqui De miniaturas aqui da minha coleção Dessa vez uma miniatura de Yu-Gi-Oh O famoso Guardião Celta Uma das cartas Utilizadas do Yu-Gi-Oh Né Não do Yu-Gi-Oh não Do Yu-Gi-Oh No anime Uma miniatura muito legal E ela faz parte muito importante Da minha coleção Então é isso pessoal Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o J-Turbo E até a próxima Tchau 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 Tchau